Oi crianças, tudo bem? Aqui é a Prossamira e hoje eu vim contar mais uma história pra vocês, eu espero que vocês gostem. E o nome da história de hoje é E Chegou o Fim do Ano. Era uma vez uma menina que se chamava Luísa e a Luísa estava em seu primeiro ano na escola e ela amava ir pra escola. Luísa era daquelas crianças que já acordava perguntando pra mamãe e pro papai quando ela poderia começar a se arrumar, porque ela já acordava ansiosa. Pra Luísa a escola era o momento preferido do dia dela, onde ela encontrava os amigos e encontrava a professora que ela tanto gostava, podia brincar, se divertir e ela amava aprender coisas novas. A rotina da Luísa era perfeita para ela. Só que aí chegou o fim do ano e com ele as férias. A professora explicou pra Luísa que aquela era a última semana de aula deles e a Luísa não gostou nada dessa história e queria saber o que era essa tal de férias. A professora explicou pra ela que férias é um tempo onde a gente fica sem ir para a escola. A escola fica fechada e é quando a gente pode passear com o papai, com a mamãe, com os amigos, com a nossa família inteirinha, brincar de montão, não temos horário para ir para a escola porque a escola vai estar fechada, mas mesmo assim a gente pode fazer muitas coisas para brincar, se divertir e aprender coisas novas. Mas a Luísa não estava gostando nada, nada dessa história. Ela queria poder ir para a escola com os amigos, com a professora dela e que a rotina dela continuasse como estava. Chegando ao fim da semana as férias começaram. No começo a Luísa estranhou um pouco essa coisa de não precisar se arrumar para ir ao colégio, não precisar fazer as lições todos os dias, mas logo ela se acostumou. A Luísa se divertiu muito durante o período de férias. Ela brincou com o papai e com a mamãe de coisas que ela nunca havia brincado, assistiu um milhão de desenhos, inventou brincadeiras novas, passeou, visitou a vovó, visitou amigos e aproveitou demais todo o tempo que ela tinha. Quando as aulas voltaram, a Luísa descobriu que ela tinha mudado de série e com isso ganhado uma professora e amigos novos, além dos amigos que ela já tinha do outro ano. No começo a Luísa ficou um pouco receosa. Ela queria a professora do ano anterior, mas logo logo ela se acostumou. A nova professora de Luísa era tão legal, carinhosa e divertida quanto a outra professora. Ela ensinou para a Luísa um montão de coisas novas dessa nova série que Luísa estava. A Luísa estava encantada com os novos amigos, a nova professora. E quando ela encontrava a professora antiga no corredor, ela sempre parava, conversava e contava sobre a sua nova professora e os seus novos amigos. Logo, a Luísa se adaptou e logo ficou ansiosa para as férias, porque ela queria brincar um montão com o papai e com a mamãe de novo. Luísa aprendeu a gostar tanto do período que fica na escola, quanto das férias e aprendeu as vantagens dos dois. Também acostumou com as mudanças de sua vida, de professora, de colegas e no fim aprendeu a gostar de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da história e que vocês aproveitem muito esse fim de ano e as férias que estão chegando. Um beijo e até a próxima, crianças! Tchau, tchau! Tchau, tchau!